Fala, meus amigos e minhas amigas! Neste dia 6 de outubro de 2023, eis que surge mais uma bomba! E desta feita afeta o ex-ministro Anderson Torres, que até pouco tempo estava na cadeia. Ontem nós noticiamos que várias pessoas investigadas ofereceram delação premiada contra Silvinei Vázquez à Polícia Federal. Silvinei, comandado do Anderson Torres. Ele fazia o que o Anderson Torres mandava ele fazer. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, canal portal Clique Política. E agora, Marília Alencar. Aquela que o Supremo Tribunal Federal, através de Cássio Nunes, ou André Mendonça, não sei qual dos dois, suspendeu a oitiva dela na CPI. Não precisa ir, não. Fique em casa. Marília Alencar que é apontada como a número 1 do Anderson Torres. Olha que coisa grave. Que eu vou ler pra vocês aqui agora. Tá no Brasil 247. Ex-diretora do Ministério da Justiça cita pressão de Torres para vincular o PT a facções criminosas no segundo turno de 2022. pressão para, digamos assim, se espalhar notícias fraudulentas contra o candidato Lula. o então candidato, hoje presidente da República. Achei interessante. Estava assistindo o noticiário e uma repórter disse que pegou um táxi neste dia 6, já que eu tô falando de desinformação. E o taxista dizia, conheceu a repórter, né? E disse que, nossa, o Brasil tá afundado, a região Nordeste tá numa miséria grande, né? Esse governo Lula tá esculhambado. E a repórter disse, senhor, o senhor pegou esse dado aonde? Não, no Zap, não sei. Não, não tá acontecendo isso, não. Não tá acontecendo. Ao contrário, o Brasil tá com o menor, a menor taxa de desemprego da história. O taxista ficou olhando pra ela sem saber o que dizer. Passou vergonha. Então vamos aqui. Eu cito esse exemplo pra você saber como a desinformação afeta o brasileiro, né? No caso aqui do Anderson Torres, diz a matéria, que também tá na Folha de São Paulo, uma anotação encontrada no celular da delegada da Polícia Federal, Marília Ferreira, que trabalhou em estreita colaboração com o Anderson Torres, sugere que após o primeiro turno das eleições houve uma pressão para que ela indicasse uma suposta relação entre o PT e facções. O texto redigido em primeira pessoa, diz matéria, detalha a mobilização do Ministério da Justiça em resposta à preocupação manifestada por Torres em relação ao Nordeste, em particular a Bahia, estado onde o presidente Lula obteve mais de 72% dos votos válidos. Em nota, estava armazenada no aplicativo de bloco de notas do celular de Marília e foi entregue pela Apple, a CPMI do 8 de janeiro. Não é possível determinar a data exata em que o texto foi escrito, mas o relatório da Apple indica que as cinco notas do celular estão datadas entre 31 de dezembro de 2021 e 18 de agosto deste ano. O Anderson Torres queria vincular o Partido dos Trabalhadores a uma organização criminosa e estava pressionando essa senhora por nome Marília, que seria a sua número um ex-diretora do Ministério da Justiça. É uma vergonha! É uma esculhambação! Esse Anderson Torres, para não ser descoberto, para que não houvesse... Para que a Polícia Federal não encontrasse novas provas, provas bomba contra ele, ele estava em Miami, nos Estados Unidos, e jogou o celular dele no lixo! No lixo! Chegou-se um celular! No Brasil! Será que um cabra desse... Será que um camarada desse, um cabra desse, não tem culpa no cartório? É óbvio que tem, por isso que foi preso! Por isso que foi preso! E passou um bom tempo na cadeia! Né? Agora, com essas delações premiadas, o cerco está se fechando! Para a vossa senhoria, viu, senhor Anderson Torres? Pois é! Vai... se acabar sozinho? Porque quem mandava no senhor era Bolsonaro! Essas blitzes eu tenho certeza que não saiu da sua cabecinha! Né? O senhor não agiu por conta própria! Fale a verdade! Né? Antes que a verdade, ela continue a avançar! E a PF nem precise mais do teu depoimento, da tua delação! Forte abraço e a luta continua!